Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 livros que eu li em março de 2021. Antes de começar o vídeo, então, os clássicos avisos de que aqui na descrição vão ter todos os links pra vocês comprarem os livros e também as informações eventuais que vocês forem precisar. Né, já pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, essas coisas aí que, né, enfim, vocês já estão sabendo. Então, o primeiro livro que eu tenho pra comentar com vocês é o Eles Não Usam Black Tie. Eu terminei de ler ele bem no início do mês de março e eu li o e-book da nova versão que tem uma introdução falando sobre o livro, tem uma capa nova, inclusive, bem bonitinha. O livro, ele foi lançado originalmente em 1958, mas ele tem um tema muito atual ainda porque justamente ele fala sobre luta de classes e a nossa reivindicação por direitos trabalhistas. O livro, ele não é um romance, como tradicionalmente a gente vê, né, que tem descrição de fala, descrição de personagem, de lugar, né, não é isso. É basicamente o roteiro da peça de teatro que o autor, ele escreveu lá na época, né, que o livro foi lançado. E mesmo sendo apenas um roteiro, é muito incrível a forma que você consegue realmente imaginar tudo o que tá acontecendo e você consegue entender a história de cabo a rabo. Basicamente é sobre uma família que o pai dessa família já tem aí um histórico de ser o cara que puxa as greves dentro da fábrica que ele trabalha. E um dos filhos desse cara também aí tá trabalhando nessa mesma fábrica e ele vai ser o contraponto, no caso, a pessoa que não vai querer participar dessa greve e aí vai mostrar o grande furdunço que vai ser esse movimento e é muito legal pra justamente a gente parar pra pensar um pouco sobre o que estamos vivendo e a maneira que nós estamos lidando com o nosso desmonte que está rolando no Brasil dos direitos trabalhistas, né, que as pessoas estão parando de ser CLT e tá todo mundo virando PJ porque PJ não consegue fazer greve, não consegue reivindicar por seus direitos. Então, assim, abre teu olho. O segundo livro que eu li no mês de março também foi graças ao meu privilégio de trabalhar na editora que foi o Como o Rei de Elframi Aprendeu a Odiar Histórias, da Holy Black que é o livro também ali que se passa no mesmo universo do Príncipe Cruel, Rei Perverso, Arranhando Nada. E esse livro é praticamente todo ilustrado, quase todas as páginas têm alguma ilustração e são um compilado de vários contos sobre o Cardan, que é um dos protagonistas ali da trilogia O Povo do Ar. Tem contos que literalmente são quando ele era criança e é muito, muito, muito tempo atrás e tem contos que se passam inclusive depois que acabou Arranhando Nada. Então, por isso, eu já indico você aí a ler esse livro apenas quando você terminar os três livros da trilogia porque justamente senão você vai pegar alguns spoilers. De qualquer forma, é um livro muito bonito, visualmente é um livro muito bonito e olha que eu li no digital, então era tudo em preto e branco, né, por causa do Kindle mas mesmo assim eu já fiquei impressionado com as ilustrações maravilhosas e eu quero muito, muito, muito livro físico pra realmente reler esse livro porque é uma leitura muito rápida pra agora sim ver as ilustrações e tipo sentir as coisas e as ilustrações elas combinam muito com o que tá sendo escrito não são só imagens bonitas, elas realmente contam um pouco da história ali, né, sem dizer nada elas também tão falando bastante coisa. No momento que esse vídeo sair, o livro ainda vai estar em pré-venda se eu não me engano, o lançamento dele é para maio, né, falta mais de um mês e eu tive a honra de entrevistar a Holly Black e foi incrível eu vou deixar aqui na descrição também o link pra vocês irem lá ver a live que a gente fez com ela e foi muito, muito, muito legal e em breve vem mais coisas aí, fiquem lá me seguindo no meu Instagram porque qualquer novidade eu solto porra também. O terceiro livro que eu li este mês foi Tudo é Rio da Carla Madeira esse livro aqui na verdade eu tinha começado a ler ele em fevereiro e aí eu dei uma pausa e voltei agora, no caso no iniciozinho do mês também e é um livro muito diferente do que normalmente eu indigo aqui no canal mas é um livro realmente muito, muito, muito legal esse livro aqui ele conta a história de um triângulo amoroso envolvendo um casal heterossexual e a maior prostituta da cidadezinha pequena que eles moram e basicamente essa prostituta ela não só é prostituta como ela gosta de ser então assim, tem todo um outro esquema envolvendo ela que é muito legal, os capítulos que a gente conhece no ponto de vista dela porque justamente ela apresenta todo um outro viés sobre prostituição e além dos capítulos narrados pelo Lucy, que é a prostituta também temos os capítulos narrados pelo casal e aí a gente vai entender mais sobre o que foi que aconteceu de fato com eles pra eles terem essa crise no relacionamento e justamente o porquê que eles chegaram a ser daquela forma esse livro ele é narrado de uma maneira assim, absurdamente incrível o livro ele não vai ter falas demarcadas com travessão ou com aspas mas você nitidamente, enquanto estiver lendo os parágrafos você vai entender o que é uma fala e o que não é a Carla Madeira ela fez uma escolha incrível de palavras porque realmente você lê muito rápido e não parece que não tem fala, digamos assim, né? não tem falas que vão dividir a página e vão fazer parecer que tem menos coisas escritas e o título, né? Tudo é Rio? é uma coisa muito presente ao longo da história porque justamente tem várias metáforas sobre a questão do amor ser uma coisa líquida do amor ser uma coisa que só vai e você tem que acompanhar e às vezes acontecem coisas esquisitas dentro desses rios, não é mesmo? então assim, turbulências adorei ter lido e foi realmente uma surpresa muito grande porque eu não sabia que eu ia gostar tanto assim desse livro o quarto livro que eu li este mês foi Sombriossos o primeiro livro da série Grisha, da Lei Bardugo esse daqui foi o livro desse mês do Ana Lulê que a gente faz lá no Instagram a live também vai estar sábado, vou deixar aqui na descrição e foi uma live super legal a gente falou sobre o livro, a gente falou sobre a série e coisas assim, foi incrível e é uma reedição publicada pela Planeta Minotauro e eu adorei ter relido porque na verdade eu já tinha lido o livro na outra edição da Gutenberg e eu reli dessa vez e foi muito legal, foi muito surpreendente ter relido essa história porque justamente eu já sabia a maior parte das coisas que iam acontecer mas eu não lembrava todos os detalhes minuciosos da história se você não conhece nada sobre isso aqui basicamente a história é sobre um universo em que existem pessoas que tem poderes que são conhecidos como os Grishas e Havka é o país em que a história se passa e ele é dividido com uma gigantesca sombra que essa sombra basicamente abriga uns monstros muito surreais e bizarros que quando você entra nesse lugar basicamente você vai ser atacado e eventualmente você vai morrer mas eles precisam fazer essas viagens de uma ponta pra outra porque senão o país não vai ser conectado, não é mesmo? mas assim, perigoso, não aconselho você a ir pra esse lugar e é justamente nesse cenário em que o livro começa com a Alina, que é a nossa protagonista entrando nesse lugar, porque ela faz parte do exército e quando ela e o melhor amigo dela estão sendo atacados ela descobre que ela é uma Grisha e ela não é só uma Grisha, como ela é a Grisha porque ela é uma Conjuradora do Sol uma coisa que até então era só uma lenda e a Alina então vai entrar nessa jornada pra ela descobrir os seus poderes e ser treinada junto com os Grishas já que ela ali tá naquela fase em que em tese ela já deveria saber tudo sobre os poderes dela eu amei muito ter relido esse livro quero muito assistir a série da Netflix mesmo que não seja super fiel à história original eu acho que vai ser uma série muito incrível o trailer está incrível se eu não me engano A Planeta também vai relançar o segundo livro esse mês de abril então eu já vou entrar aí na releitora de novo porque eu já li também o segundo livro pra já me preparar pra quando sair o terceiro livro que eu ainda não li eu ler e já me meter junto disso daí pro resto da vida e o quinto e último livro que eu li também também foi graças ao privilégio de trabalhar na editora que foi o livro Branco Perdido que é o segundo livro da trilogia das maldições ancestrais que o primeiro é o Pergaminhos Vermelhos da Magia que essa daqui é a capa antiga que era muito a capa nova porque eu acho ela particularmente muito mais bonita do que a primeira novamente nós vamos aí conhecer mais uma aventura de Magnus Bane e Alec Lightwood que no caso é o Malek que no caso é o melhor casal do universo de Shadowhunters da Cassandra Clare eu obviamente li a versão digital porque o livro ainda não está impresso mas em breve eu espero ter essa edição aqui na minha estante porque realmente é um livro muito legal eu gostei tanto do primeiro quanto do segundo mas eu acho que o segundo livro ele me deixou muito mais com um quentinho no coração porque tem muito mais momentos deles dois sendo muito fofos principalmente porque esse segundo livro ele se passa três anos depois do primeiro que justamente é quando já terminou os Turbentos Mortais então eles já estão juntos há muito mais tempo do que eles estavam no primeiro livro e no caso eles também adotaram um pequeno bebê feiticeiro os primeiros capítulos do livro são completamente de conservice pra quem gosta de Malek porque são basicamente cenas deles dois tendo uma vida de casado só que sem serem casados ainda e justamente eles sendo fofos com o filho e aí o filho fica fazendo várias coisas idiotas porque ele é um bebê e logo depois realmente entra a parte da Cassandra Clare mesmo porque assim eles vão ter que ir para Xangai tentar derrotar um plano de alguns vilões muito específicos que eu não vou entrar em muitos detalhes porque justamente mais uma vez eles querem dominar o mundo e fazer com que todo o submundo vá para o mundo dos mundanos e aquela coisa toda lá que a gente já conhece e nesse livro especificamente a gente tem uma novidade que é justamente o fato deles serem pais então eles estão a todo momento se questionando se eles não estão fazendo coisas perigosas que são capazes de matar os dois e assim eles não querem deixar o filho deles órfão porque o garoto ainda é um bebê então é muito legal ver essas discussões e até mesmo esses questionamentos internos que eles dois vão fazer e assim eles são fofos incríveis e qualquer coisa que esses dois tiverem eu vou ler e esse livro não é o último ainda ainda vai ter um terceiro que eu espero que ainda tenha mais deles dois juntos sendo fofos e mais do filho dele porque ele é maravilhoso esse livro também está em pré-venda então aqui na descrição vai estar o link lá para vocês comprarem e tem brindes que são incríveis e estão espalhados pelo meu quarto porque assim eu já peguei para mim né porque tem dessas também desse privilégio é isso a minha bateria está acabando aqui na descrição então vão ter todos os links para vocês comprarem esses livros se vocês fizerem isso vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo se você ainda não é inscrito aqui no canal por favor se inscreva não mordo e eu sou super legal e deixe seu joinha aqui embaixo e comenta quais foram os livros que vocês leram nesse mês de março e é isso até o próximo vídeo tchau tchau